Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Então, meninas, vim trazer aqui pra vocês uma receitinha gelada de abacaxi, né? Uma sobremesinha. Mas antes, gente, eu quero conversar com vocês. E pra conversar também, falar com a minha amiga Diário da Séia, que eu já rodei todinha a playlist dela. Comecei do maior para o menor, gente, porque eu sou dessa. Começo do maior para o menor, né, gente? Eu rodei toda a playlist dela. Mas só que, gente, hoje eu quero trazer uma novidade pra vocês. Espero que vocês gostem dessa novidade, né? Que eu quero fazer assim, gente, pra estar ajudando vocês a alcançar as horas, né, gente? Todo mundo aqui tá precisando de alcançar as horas, né? Até eu, né, gente? Que eu tô precisando também de alcançar as horas. Eu quero fazer assim, gente. Eu vou deixar lá escrito lá no topo, um comentário lá no topo. Aí vocês que quiserem que eu roda a play de vocês, vocês vão estar lá, deixando lá. Eu quero que você roda a minha play, né? Aí, gente, eu vou rodar a play de vocês. Se vocês quiserem rodar a minha também, eu aceito, né, gente? Maior prazer, né? Então, só que eu vou fazer assim, gente. Eu não vou rodar a playlist de vocês todos, né? Porque tem muita gente, tem muitos vídeos. Aí eu não vou dar conta de rodar de todo mundo, né, gente? Aí eu vou fazer assim. Vou dar um exemplo, gente. Se tem lá vídeo de compra, que vocês deixaram as coisas tudo separadinho, né? Que eu deixo assim, de faxina, eu deixo separado de faxina, a playlist de faxina, a playlist de compras. Assim que eu deixo, né? Tudo separadinho. Eu vou dar um exemplo. Se vocês têm lá de compras, eu vou rodar aquela... Vou escolher uma daquelas lá de compras. Vou rodar toda a playlist de compras. É um exemplo que eu estou dando, tá certo, gente? E porque eu não vou poder rodar, que nem eu falei, eu não vou poder rodar tudo, né, gente? Porque é muitos vídeos, né? Aí eu vou ficar muito tempo sem rodar. Aí os outros amigos não tem como eu rodar. Muitos só rodam um vídeo só, né, gente? Mas não sei, né? Mas eu sei de mim, né? Porque eu vou escolher um desses vídeos, né? Se você tem 10 vídeos, ali eu vou escolher aqueles 10 vídeos. Assim por diante, tá certo, gente? Então, é isso que eu quero dizer pra vocês, né? Espero que vocês gostem dessa novidade aí. Aí, quem deixa o comentário nesse vídeo agora, no próximo vídeo que eu for lançar, né, pra vocês, e já vou mostrar quem vai estar... Eu vou estar rodando, né, a playlist de quem, né? De tal... De uma de vocês lá que deixa o comentário, tá certo, gente? Então, é isso aí, gente. Bora lá pra sobremesa, tá? E já deixa meu like. E pra quem tá chegando agora, gente, já se inscreva no canal, tá certo? Bora lá, minha gente. Então, meninas, aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês as coisas que eu vou fazer, né? De gelado, de abacaxi. Então, vai precisar o quê? De um abacaxi, ó. Vou usar esse abacaxi. Duas caixinhas de gelatina, sabor abacaxi. Uma xícara de açúcar. É de 200 ml, essa xícara, viu, gente? Duas caixinhas de creme de leite. E 600 ml de água. Só isso, gente. Então, meninas, eu vou... Pode ficar um vídeo muito grande? Eu vou cortar o abacaxi. Vou picar eles em cubinho. Tira o miolo. Tem que tirar o miolo, viu, gente? Aí, depois eu venho aqui já picadinho pra mostrar pra vocês o que eu vou colocar no fogo, né? Depois vai pro fogo, né? Por 15 minutos, viu? No fogo. Aí, eu vou explicar direitinho pra vocês. Vou só descascar o abacaxi, aí eu volto, tá bom? Tá certo? Então, é isso aí. Vamos lá. Então, gente, tô terminando de picar aqui, ó. O... O cabinho, né? Pra gente tá levando ao fogo, tá certo? Pronto, né? Já piquei aqui. Ó, meu irmão aqui. Peraí. Bom, gente, eu vou colocar aqui, olha. Já piquei, ó. Tudo picadinho. Vou colocar o açúcar. Terceiro de ml de água. Então, gente, eu vou deixar aqui cozinhando, ó. Por 15 minutos, que nem eu falei. Aí, depois eu volto aqui com vocês. Pra gente tá colocando o resto das coisas, tá certo? Já, já eu volto, viu, gente? Com vocês aqui, pra gente tá lá, continuar aqui. Então, meninas, olha. Olha, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Levantou a fervura. Depois que levantou a fervura, vocês esperam 15 minutos. De 15 a 20 minutos, gente. Vocês deixam no fogo, né? E aí, depois, aí a gente vem pra finalizar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente, olha. Ó, a geleia de uma mora, gente, olha. Quem tá fazendo a geleia de amor, ó. Que lindo, né, gente? Então, vou deixar aqui. Deixa eu cobrir aqui. Aí, eu volto, gente, com vocês, tá? 15 minutos a 20 minutos, tá? Certo? Então, meninas, olha. Já cozinhei aqui, né? Que nem eu falei pra vocês. Agora, eu vou acrescentar aqui, ó. Duas gelatinas de abacaxi, sabor abacaxi, né? Mexer aqui bem, né, gente? Pra dissolver bem aqui. Não mexer bem, gente, não? Não. Não. Gente, eu vou ver aqui, ó. Porque tem uma vez que eu fiz, é... Na hora que eu fui colocar o creme de leite. Deu uma talhada aqui, aí... Ainda bem que eu coloquei só um pouquinho, aí... Eu bati com o caldinho, né? Mas vamos ver aqui se vai talhar de novo. Vou fazer aqui. Quando eu fui colocar. Não, gente. Não caiu, não. Senão eu ia bater no liquidificador. Bora, gente, ó. Vou colocar as bolhas de creme de leite. Tá vendo? Então, gente. Como eu tô fazendo essa... Sobremesa aqui à noite. Pra vocês verem, né? Que a luz tá acesa, né, gente? Apesar que às vezes depende quanto tempo tá ruim. Eu também... Acendo a luz, né? Mas, gente. Como eu tô fazendo à noite. Aí, no outro dia... Eu mostro pra vocês, né? Gente, porque não vai dar tempo de gelar, né? Pra me mostrar no mesmo dia. Aí, eu vou colocar aqui nessa travessa. Vou colocar essa daqui, gente. Eu não vou colocar na... Redonda, não. Redonda, não. Oxe. Vou colocar aqui, ó. Navaradinho. Nossa, ficou muito... Olha, gente. Que delícia, hein, gente? Vou fazer... Vou colocar aqui mesmo, gente. Vou colocar numa... Se eu resolver, eu coloco numa outra, né? Mas... Mas acho que eu vou deixar aqui mesmo, gente. Aí, amanhã, gente, eu mostro pra vocês, tá certo? Bem... Já firminho. Vou colocar um filme aqui, né? Um saquinho. Acho que eu não tenho filme. Vou colocar um saquinho mesmo. Aqui de... Eu guardo as minhas carnes. Aí, eu coloco aqui, tá certo? Aí, amanhã, eu volto com vocês. Pra mostrar a geladinha, tá certo? Então, me aguarda, gente. Olá, meninas. Olha. Aqui já é outro dia, olha. Vou mostrar aqui a sobremesa. Será que deu certo, minha gente? A sobremesa? Com certeza, né, gente? Olha. Tá bonito, né, gente? Deixa eu cortar aqui pra vocês verem. Depois eu vou cuidar por causa do prazinho, gente. Deixa eu tirar esse pouco de água aqui, ó. Por causa do prazinho, suou. Bora conferir, minha gente. Essa delícia de abagaxi. Olha, gente. Tá bom, hein, gente? Olha. Olha aqui. Não deu pra cortar muito, gente, porque, ó, ficou muito alto. A gente tem que colocar numa travessa, mas... Mas, é... Ritangular, né? Hum... Gente, ó. Eu vou mandar pra vocês, ó. A geleia que tava fazendo ontem, ó. Meu esposo tava fazendo a geleia, ó. Ficou, ó. Uma delícia, hein? Pra comer com... Uma abladinha, fica boa, né? Então, gente... Vou mostrar aqui pra vocês, gente, ó. Que deu certo, né? Ele ficou ruim pra tirar ali, gente. Mas tá muito bom. Passa aí que vocês vão gostar. E já deixa o seu like, porque tá chegando agora, gente. Já se inscreva aí no canal, tá certo? Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tá bom? Tchau.